Olá, tudo bem? Eu vou fazer essa aula aqui sobre Muro de Arrimo e aqui eu estava fazendo uma ilustração aqui só para fazer esse número 4, né? Mas aqui o que acontece? O que eu tinha feito aqui? Você tem geralmente um terreno, você tem um terreno onde geralmente a máquina vai criar um aterro e vai criar aqui um talude aqui e tem construções que o pessoal deixa assim para a rua, né? Inclinado, então aí planta grama aqui, não cria muro, se torna mais barato, mas às vezes você precisa fazer porque aqui está no limite do vizinho e aí você, aqui de repente é o terreno do vizinho, aí você precisa criar, ter um Muro de Arrimo aqui, esse muro aqui, aí você vai preencher com solo aqui, essa parte aqui Esse solo o pessoal às vezes coloca com a máquina e às vezes não compacta direito, às vezes coloca bastante terra aqui, quando chega aqui em cima vai, começa a andar com a máquina, então você cria uma pressão que não estava prevista no cálculo e esse muro pode cair, tá ok? Esse muro também é comum se fazer esse pé aqui no muro, tá? Porque o próprio peso segura, mas aqui o que acontece? Ele vai tender a querer quebrar aqui, ó, ok? E aí por isso também se faz um contraforte que é uma viga inclinada que segura, ajuda a segurar o muro. Nem sempre é possível fazer isso aqui, tá? Nem sempre é possível, mas é uma forma de dar mais segurança também, porque se você pesquisar no Google aí você vai ver um monte de muro que cai. Agora, essa porção de terra aqui, ela produz uma carga vertical que é convertida, a parte dela se transforma numa carga horizontal que empurra o muro tentando derrubar, tentando quebrar ele, tá? E por isso aí você tem que ter um muro que resista, porque segurando aqui, como se fosse uma reação, né? A essa carga aqui para não não tombar. A forma de colocar essa terra aqui também afeta bastante na execução do muro, porque uma, que se você colocar aos poucos ela aí compactando, camada por camada, você vai ter uma estrutura aqui auto, vamos dizer assim, que se auto sustente, né? Uma coesão maior. Você já deve ter observado que tem alguns terrenos que mesmo que você desmontar o muro, ele permanece de pé. Mesmo em dia de chuva, beira de estrada, você vai ver bastante corte, assim. Às vezes é quase na vertical e não tá desbarrancando, ou desbarranca muito pouco. Então, quer dizer que o solo tem uma coesão, ele segura, ele aguenta. Então, se o solo é comprimido, compactado, ele retém menos umidade ainda e fica mais firme, evitando de... Agora, se é um terreno fofo, a água vai infiltrar aqui e o pessoal às vezes faz drenagem no meio do muro, aí fica aquela água suja escorrendo, fica aquele muro sujo, feio. Uma casa bonita e um muro feio. Por isso que a drenagem não é bom fazer no meio do muro. Faz-se embaixo ali, uma drenagem que não afete a estrutura do muro. Tá. Isso aqui é só uma introdução a esse assunto. Aqui no robot, o robot não é um software específico pra muro. O ideal é você ter um programa específico, mas aqui a gente faz algumas manobras aqui. Vamos aqui em arquivo, novo projeto. Aqui você pode usar esse modelo aqui, ó, de construção, ou o modelo de casca, qual você quiser. Vou pegar o modelo de construção aqui. E aí tem coisas que você tem que já pegar a visão, que é você, por exemplo, fazer aqui a definição dos eixos, né? Por esse plano cartesiano XYZ, você tem que enxergar. Então, quando alguém me pede, professor, eu tenho que fazer um muro de arrimo, calcular em cima. Não dá pra fazer em cima da hora. Uma que tem que pegar bastante informações pra saber que tipo que vai ser executado, aonde vai ser executado, qual é a altura, qual é o terreno. Então, é preciso fazer uma análise bem aprofundada, fazer o cálculo, refazer, repensar, ok? Ver a movimentação, como que vai ser executado. Não dá pra fazer, assim, você sentar em dez minutos e fazer o cálculo e dizer, tá pronto. Pode fazer, mas em partes vai ser um chute. Agora, veja, aqui nós temos aqui em X as posições, tá? Então, é como se eu quisesse fazer a distância do muro. Eu vou criar uma repetição numa distância de três metros. Tá ok? Eu vou adicionar. É como se fosse a distância de um pilar a outro, tá? Vou fazer um painel aqui do muro. E uma altura, eu vou desmarcar aqui esse andar, uma altura de quatro metros de altura. Vou adicionar. E vou aplicar com isso, se eu vier aqui em vista, eu vou ter aqui esses eixos. Você viu que eu não coloquei nada no eixo Y, porque eu não preciso. Agora, o que eu preciso? Eu preciso desenhar uma parede aqui, ó. Parede, eu consigo desenhar em qualquer norma, mas pra cálculo, aqui em ferramentas preferências do trabalho, a única norma que tem implementado é cálculo de parede. A única não, tem mais uma aqui, que é a ENF alguma coisa. Essa aqui, ó. Mas a ACI, que é a norma americana, é a única pra fazer cálculo de parede. Ok? Que eu uso aqui. Na norma... Na norma... Na norma... No robot 2023, ele já tem implementado aqui os materiais. Ok? Os materiais aqui, como o concreto, várias classes de concreto. Já tem aqui, nas normas, aqui as cargas, a NBR, pra você fazer as combinações automáticas de cargas. Ok? No banco de dados de armadura, já traz também as barras de armadura do aço. Se é a 25, se é a 50, se é a 60. E eu creio que logo vai ter a norma brasileira aqui também. Tá certo? Mas a norma aqui, pra parede, eu tenho que usar a ACI. Tá ok? É importante saber disso. Depois de você definir a norma, você vem aqui, pega aqui, parede, aqui. E você vai criar uma parede. Aqui tem aqui o muro. Muro AR, eu criei aqui, ó. Esse muro AR, na verdade, você... Quando você vai criar uma parede, você vem aqui e dá o nome que você quer. Né? Muro. Aqui, ó. Muro. AR2. Tá ok? Aqui dá uma espessura que você quer fazer. Tá? Você vai ser concreto armado. Vai depender da forma que você vai utilizar. Né? Eu vou fazer com 25. Vou fazer com 30. Depende da necessidade. E qual a espessura? Constante. Concreto C30. E você adiciona. E fecha, ó. Ele vai estar lá. Muro AR2. Qual que é a altura desse muro? Vai ser 4 metros. Então, aqui você coloca a altura que vai ser. Você dá um clique aqui no início e clica no topo lá. Aí, já mudou ali para o final. Você clica lá e vai formar o muro. Ok? Se você mandar rodar um cálculo agora, nessa estrutura. Ele dá essa instabilidade aqui. Essa instabilidade, basicamente, é por causa desse tipo de base aqui. Então, você vem aqui, ó. No apoio. E você remove essa base aqui. E você adiciona uma linear engastada aqui, ó. Nessa aresta. Aí, você reprocessa o cálculo. Ele está assim. Tá ok? Perceba que tem um quadriculado aqui. Essa aqui é malhas de elementos finitos, tá? Para você entender isso aqui. São pontos de cálculo. Quanto menor é essa malha, menor são mais pontos de cálculo. Então, ele vai analisar ponto a ponto. Se eu tenho aqui 4 metros. Aqui eu tenho 3 metros de largura e está vendo 6 quadrados aqui. Quer dizer que cada quadrado tem meio metro. Meio metro de distância. Se eu quero analisar. Aqui tem o peso próprio da estrutura desse muro aqui, tá? Dessa parede aqui. Tem o peso próprio dela, já automático. Se eu vier aqui em resultados, diagramas de barras e olhar as reações em Z. Ok? Você já tem que saber ver essas reações, tá? Porque eu já abordei nos cursos do Robote. Então, aqui ó. Cada ponto da malha, ele entende como um ponto de cálculo. Tá? Então, ele analisa cada ponto ali, ó. Com... Então, analisa ponto a ponto. Cada ponto é um nó de cálculo. Então, a carga, a reação, o peso dessa parede, ela está sendo descarregada ao longo de toda essa base. Porém, ele está me dando o resultado ponto a ponto. Com uma distância de meio metro. Ok? Então, está assim, ó. Tá vendo? Distância de meio metro. Se eu mudo essa malha de elementos finitos aqui, ó. Nesse martelinho ali, ó. Com esse triângulo. Nesse terceiro... Nessa terceira opção, eu mudo aqui, ó. A minha malha para 0,25. Ok? Vou dobrar. Eu vou dividir pela metade esses... Cada um desses quadrados vai virar 4 agora. Ok? E, ó. Eu mando gerar novamente, ó. Uma nova malha. Ó, fica um monte de quadriculado aqui menor. Antes, era daqui até aqui. E agora, se eu reprocesso o cálculo, ele vai me dar os resultados, ó. Em todos esses pontos. Antes, estava a cada meio metro. Agora, está a cada 25 centímetros. Ok? Então, eu tenho mais pontos de cálculo. Se você tem essa parede aqui, que ela... Ela mede 12 metros, né? Porque 3 vezes 4 é 12. Cada... A grosso modo, o peso de 10 centímetros, de 1 metro quadrado, De concreto, com 10 centímetros de espessura, é 250 quilos. Até, mas pode variar. 255, 253. Varia de... De tipo... Para tipo de concreto. Tá? Mas, pra cá, o que a gente considera isso? O robot aqui deve estar uma configuração um pouco diferente. Mas, tá. 250 quilos a cada 10 centímetros. Então, se eu tenho uma parede de 25 centímetros, é isso aqui, vezes 2,5. Tá? Porque é 2 vezes... 2,5 é 2 vezes... 2 vezes e meio, 10, né? Então, cada metro quadrado dessa parede tem 625 quilos, vezes 12 metros quadrados. Essa parede toda pesa 7.200 quilos. Ok? Então, todas essas cargas que estão aqui, é esse 7.500 quilos dividido nesses pontos. Ok? Se você quiser fazer uma aferição nisso aqui, tá? Eu poderia mudar essas malhas. Como essa distância daqui até o final é 3 metros... Ó, eu vou dividir por 2. Pra criar só dois pontos, ó. 3.750. Praticamente 3.000... Quase 3.800 quilos. Eu mudo essa malha, aqui nesse terceiro campo, pra uma distância de 3 metros. Olha só. Ok. E vou gerar de novo. Agora eu vou reprocessar o cálculo. Olha aí, ó. Ele me criou apenas dois pontos. Então, ele tá me dando o resultado de toda essa carga em apenas dois pontos. A reação nas extremidades, não mais ponto a ponto. Se eu quiser a reação pontual, aí eu amplio essa malha. Tá certo? Vejam só. Quando eu pego aqui, quero ver resultados, diagramas de barras. Veja que vai ser uma aula longa, apesar de que eu vou fazer só essa, nesse momento. Mas, então, abordar bastante assuntos sobre esse tema aqui, demandaria praticamente criar um módulo desse curso. Se eu tiro a reação em Z e aplico a reação em Y, por que em Y? Não tem nada. Por que eu falei em Y a reação? Porque a reação em Y, em um muro de arrimo, seria a carga aplicada na lateral do muro, que é no sentido Y. Aqui, pelo gráfico, pelas setas aqui, do plano, você consegue saber a direção. Então, seria uma força aplicada aqui. Essa força aplicada, ela pode ser feita de várias formas. Eu posso criar uma carga aqui, ó. Tipos de carga. Vou chamar aqui de solo. Tá? Aquela subnatureza ali, você ignora aqui embaixo. Se aparecer. Solo. Opa. Eu vou adicionar. Sim. Ó, criei uma carga chamada solo. Essa carga aqui, eu poderia criar ela e poderia aplicar ela, né, definição de carga, com uma carga de superfície de três pontos. Tá? Essa carga de três pontos funciona assim, ó. Você quer criar uma carga triangular, onde aqui em cima é zero de pressão, ok? E aqui embaixo, a pressão bem na base, ok? Nas extremidades aqui, ao longo dessa área toda, é duas toneladas, por exemplo. Então, eu ia criar aqui a carga, mas em qual dos eixos? X, Y ou Z? Bom, Z seria de cima para baixo. X seria na lateral. Y é a posição que dá de frente com a parede. Então, é em Y aqui que você tem que criar. Cria a carga negativa ou positiva? Tanto faz. Se você criar negativa, ele vai empurrar ou vai puxar. Mas é a mesma coisa. Aqui para nós, eu vou estar usando só essa carga, tá? Mas se você criar e quiser positivo e quiser inverter, é só mudar o sinal. Eu vou criar essa carga aqui com duas toneladas. A carga 1, no ponto 1. No ponto 2, com duas toneladas por metro quadrado, tá? E no ponto 3, vai ser zero. Que seria aqui. O ponto 3 vai ser aqui em cima. Então, o meu ponto 1 vai ser o ponto A, onde eu der o primeiro clique aqui embaixo. O ponto B vai ser o meu segundo ponto, que vai ter carga duas. E a terceira carga é lá em cima. Então, ele vai formar um triângulo. Olha só. Eu adiciono. E vou aplicar a quem? A esse elemento aqui, ó. Aplicar. Olha, a carga sendo aplicada positiva, ela veio de lá para cá. Eu vou exibir a carga aqui. Então, fica assim, ó. Essa é uma forma de você aplicar a carga. Ok? E aí, você faz o cálculo. Observe. Agora, viu que eu deixei ativo as reações em Y? Agora, ele produz reação. Então, toda essa carga aplicada ao longo, deu essa resultante. E aí, você sabendo disso, você vai ter que saber, pô, mas como assim? Por que que deu toda essa carga? Porque você criou um triângulo aqui, né? Você criou um triângulo. Você tem uma carga de duas toneladas. Então, eu tenho uma área de 12 metros quadrados, vezes duas toneladas, aplicada ao longo de toda essa carga, vezes duas toneladas. Seria 24 toneladas se fosse uma carga com a... Se aqui, onde eu deixei zero, terceiro ponto, eu colocasse dois, aí ia ser uma carga aplicada, mesmo a pressão em todo metro quadrado de parede, tá? Então, essa carga seria o total. Mas como ela é dividida por dois, porque é metade só, se você olhar assim, isso aqui é um triângulo dividido em duas partes, né? Então, essa carga também se divide por dois. Então, essa carga de 24 dividido por dois vira 12. Esse 12 dividido por dois vira 6, que é a reação que ele está mostrando aqui, tá certo? Essa reação aqui que está sendo aplicada, é essa carga que quer empurrar aqui, tá? E a tendência dessa carga é cada vez ela sendo menor, à medida que vai chegando aqui em cima até que zero. Então, é essa carga que está sendo aplicada. Então, se você tem um pilar que segura, um pilar para segurar, então essa carga aqui vai estar sendo segura por esse pilar aqui, tá? A força aqui para travar, para evitar de quebrar, talvez seja na base de pilar. Então, você vai ver se você precisa colocar o espaço menor ou maior. Percebam que é bastante coisa, ok? Então, temos as cargas aplicadas. Outra forma que eu não vou fazer agora, porque vai ficar... Bom, posso até fazer rapidamente. Posso até fazer. Eu vou pegar essa carga aqui, ó. É... É, posso fazer? Posso. Vamos lá, tipos de carga. Eu vou criar uma terceira carga. Vou adicionar. Vou chamar de L3 mesmo, eu não vou nem mudar o nome, ó. Terceira carga. Ela vai aparecer aqui. Tá vendo que não tem reação nenhuma. Essa terceira carga, eu vou chamar de carga, uma carga especial. Vejam, eu estou fazendo a mesma carga duas vezes, quer dizer, o peso do solo na parede. Eu fiz de uma forma manual e agora vou colocar a carga especial com pressão do solo. Nessa pressão do solo, você seleciona o elemento aqui. Aqui você, em parâmetros, você define aqui os materiais. Então, aqui tem aqui alguns aqui, ó. Que você pode mudar aqui e mudar a cor aqui também. Aqui é inglês. O teu pode, de repente, não ter nada. Aqui, você vem aqui, você clica e na seta você escolhe. Silt, Sands, tem que aprender no inglês aí o que significa esses nomes aqui, tá? Material orgânico. Tem Silt Clay, que é argila, siltosa. Tá? O silt argiloso. Ok? Então, cada material aqui, ó, ele tem um peso específico por metro cúbico, tá? De acordo com o que você escolhe. Você clicou, ele vai alterando ali, tá? A espessura da camada, tudo. E a altura aqui do nível que está o nosso solo aqui. Está a 4 metros, está ok. Feito isso, aqui em cargas não precisa fazer nada, porque não vamos considerar nenhuma carga no terreno. Vindo em resultado, tem a pressão que o solo exerce, ó. Aqui você pode aplicar. Ó, e aplicar de novo. Aqui está mostrando ali, ó. Agora sim, você está vendo aqui. Esse gráfico aqui é a pressão que o solo exerce. Está vendo? Aqui você tem o desenho da pressão do solo. E aqui você tem o solo lançado manualmente. Lógico que aqui eu lancei ao contrário, né? Então, eu poderia inverter isso aqui. Então, agora funcionou com uma força contrária. Essa segunda carga aqui, se eu não quiser mais ela. Essa, opa, aqui em cargas, tipos de carga. Essa segunda aqui, que é o solo, eu posso excluir também. Ok? E aí fica só isso aqui. Tá? Posso rodar um cálculo. Está aí, ó. Mostrando as reações aqui. Mas ali é o solo aplicado, tá? Eu coloquei outra carga. Vejo que a reação é diferente. É maior do que aquela carga que eu tinha colocado antes. Lembra que eu apliquei uma carga ali e deu 6 de reação? Agora é o 12. É o dobro, praticamente. Está certo? E se eu aumentar essas malhas aqui, como eu mostrei para vocês, reduzir o espaço, vai mostrar várias cargas aqui. Tá? Então, a reação em Y é essa aqui. Tá? Vejam outra coisa aqui. Diagramas para barras. Se eu considerar a deformação, que seria a parte da flambagem aí, dependendo da versão do robot. Deslocamentos modais. Ó, aplicar. Ele vai mostrar assim, ó. É... Deixa eu só... Deixa eu só mostrar assim, ó. Virar aqui assim, para você ver. Ó, está vendo esse gráfico? Aqui, ele vai mostrar de acordo com as malhas aqui, né? Se eu mudar aqui essas malhas aqui, aumentar aqui para 0,5 como estava no início, e gerar de novo, e calcular de novo. Ele vai mostrar para mim assim, ó. Agora, vários pontos aqui, com a força sendo aplicada, e a sua devida reação em cada ponto aqui. Ok? Esse tipo de análise que você tem que aprender a fazer, não é rápido que você vai aprender, mas, olha aqui. Aqui nós temos esses resultados, diagramas de barras. Nós temos essa deformação, que eu posso mostrar ela maior um pouco, assim, ó. Vamos dar uma ampliada aqui, ó. Aplicar. Para você ver. Ampliei a... Não o valor, tá? Só o desenho, a exibição. E aqui você consegue ver aqui como é que é o movimento, ó. Está vendo? Como que essa força agiria no muro. De outra forma, se você analisar esse muro, agora, essa parede aqui, com um pilar que vai segurar aqui na lateral, ele vai estar engastado, então, aqui na lateral, ó. Linearmente engastado nessa lateral aqui. Vou engastar só um lado para você ver, ó. E eu recalcular, ele vai mudar o formato aqui, ó. Aí mostrando até as reações ali, até no pilar em cima, ponto a ponto, tá? Então, de acordo com a malha que você definir. Então, olha só como é que ficou ali a movimentação. Está vendo? Se eu quiser, agora, ver de novo aqui os resultados. Eu vou desativar essas reações aqui em Y, só para a gente ver as descrições. Vou apenas mostrar aqui a deformação. Deixa eu aplicar de novo. Ó, só para você ver, ó. Está vendo? Então, por isso que a gente cria, trava esse lado, trava aqui, até uma viga em cima, para evitar. Se eu travar aqui, travar ali, qual que seria a deformação? Seria estufar a parede do muro aqui. É o que tentaria fazer. Criar um estufamento aqui, nessa parte. Então, e essa deformação, você consegue ver quando você amplia aqui, ó. Mais, ó. Ele cria esse estufamento. Ok? Aqui eu posso normalizar. Ele volta aqui em uma escala menor. Está certo? Agora, esse engaste que eu coloquei aqui na lateral, aqui, eu posso remover, clicando em apoio, excluir. Isso aqui tem que praticar bastante. Senão, você não aprende. E aí, você reprocessa o cálculo. E aí, se você não quer mais ver essa deformação aqui, resultados, diagramas para barras. É um vai e volta meu aqui, porque eu estou explicando. Então, tem que fazer isso. Ó. Não quero ver essa malha, só clicar aqui. Tá? Não quero ver essa carga aparecendo aqui, é só clicar aqui embaixo. E aí, começa a ficar mais... Tá? Quero ver diferente aqui, ó. Tá? Então, são várias formas de fazer a coisa. Tá? E agora, como é que faz o dito cálculo disso aqui? Aqui, carga, você poderia fazer uma combinação automática. Você pode escolher aqui a opção totalmente automática. Escolher o tipo que você quer e gerar. E você pode fazer as cargas, combinações manuais, né? Aplicar um coeficiente de majoração nas duas cargas. Inserir o valor aqui. E jogar para cá as duas cargas. E aplica. Eu criei a combinação manual, chamada de combinação 1. Tá ok? Agora, aqui em projeto. Quando eu tenho aqui essa parede aqui, ó. Eu posso vir aqui em... Projeto. Armadura necessária de lajes e paredes. Eu venho aqui. Eu poderia ir direto aqui em armadura, mas eu teria que fazer umas configurações lá dentro. Eu já faço aqui, ó. Parâmetros de norma. Aqui você pode criar... Aqui tem várias paredes, ó. Eu vou criar uma parede chamada muro de arrimo. Vamos chamar ela de... Qual o tipo de cálculo? Vai ser flexão simples, flexão, compressão, tensão, tá? Vamos colocar tudo aqui, tá? Nome, muro. 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 Muro arrimo. Ok? Automático. Materiais. Vamos considerar aqui o nosso concreto C30 e o aço CA50. E aqui mais nada. E adicionar, fechar. Então, esse muro de arrimo, essa definição que eu fiz, eu vou aplicar a essa parede. Eu estou fazendo... Não estou fazendo muito rápido essa explicação e mesmo assim a aula fica longa. Percebe? Aí vejam. Agora, o que eu vou fazer aqui? Projeto, armadura fornecida e elementos de concreto armado. O que eu vou fazer aqui? Vai fazer leitura. Eu vou fazer a combinação manual. E ok. Ele vai mostrar nessa norma isso aqui, ó. Que essa é uma parede ali e esses dois laterais são dois pilares, tá? Que seguram. Esse pilar você define aqui a espessura dele. Então, se a parede tem 25 de espessura, você quer fazer o teu pilar de 25 por 25 ou 25 por 30 ou 15 por 25? Você define aqui a medida. Eu vou considerar 25 por 25, tá? Então, aqui os quatro, B e D, eu coloco 25. E eu aplico, ó. Ele mudou. Então, você pode conferir as medidas aqui, ó. E alterar como você quiser. Próximo passo, depois disso, é você ver aqui opções de cálculo. Você tem qual que é a espessura. Então, você pode criar aqui, ter um nome aqui. Aqui, eu tenho muro. Aqui, eu já tenho aqui, ó. Que já está especificado. Eu criei aqui. E mandei salvar como e dei o nome muro. Por isso que apareceu aqui. Daí, já fica salvo, né? Sempre que você vier aqui, você muda aqui. Vem aqui, salva como. Dá o nome que você quer. O concreto C30 e tal. A longitudinal. Aqui, se aparecer outro nome aqui, você vem aqui e escolhe o CA50. Daí, vai aqui salvar como. Escolhe a transversal. Deixa salvado como muro. Aquela soldada não vai ter. Então, não precisa mexer em nada aqui. E ok. Aqui, no padrão de armadura. Eu escolho aqui também, ó. Já tem aqui, ó. Só tem barras. Não vou usar tela soldada. Já tem aqui também um salvo como muro. Mas aqui, basicamente, eu não alterei nada. Tá? Nada. Deixei assim. Ok? E... Ok. Depois disso feito, você calcula. Calculado, você vai ver em parede armadilha. Armadura, o que ele me deu aqui de aço. E você tem aí. E aí, você pode gerar o desenho aqui também, ó. Desenho. Vai te mostrar. Isso aqui, você poderia também melhorar e fazer essa parede detalhar lá no Revit. Ok? Você pode ter um detalhamento meio pronto. Depois, você só vir e armar e já facilita teu. Todo esse detalhamento aqui, você pode fazer muito melhor no Revit. Lembrando disso. É o que eu quero tratar agora, nessa parte do novo curso de projeto detalhamento estrutural no Revit 2023. Mas, eu vou fazer o template. Estou fazendo o template, já está melhorado. De modo que funcione em todas as versões anteriores aí. Tá certo, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Abraço e até mais. Abraço e até mais. Abraço e até mais. A CIDADE NO BRASIL